Brasileirão Série C Os jogos de volta da semifinal da Série C, neste sábado às 9h da noite em Varginha, tem boa esporte e juventude. E no domingo, também às 9h da noite, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, o Guarani recebe o ABC, precisando fazer um resultado de 5 gols de diferença para garantir vaga na final.